Eu sempre falo aqui no canal sobre o poder dos pensamentos na criação dos nossos objetivos e na nossa vida como um todo, né? E o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, é um livro que de fato norteia a nossa vida com relação a entendimentos da mente consciente e subconsciente. Eu estava lendo aqui de novo o livro e uma parte aqui que me saltou aos olhos para poder compartilhar com vocês, apenas reforçando o que nós já tratamos aqui nesse canal, né? Que é mudança de mentalidade, pensamentos positivos e pensamentos que podem mudar a nossa realidade, né? E aqui ele diz o seguinte, Vigeie os pensamentos. Todo pensamento aceito como verdade é enviado pelo córtex consciente às estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao seu mundo como realidade. Olha que maravilha! A importância de você filtrar os seus pensamentos, né? Ele diz, vigie os seus pensamentos, esteja atento com o tipo de pensamento que está permeando a sua mente. Eu já disse aqui em vídeos passados sobre as manipulações energéticas de pensamentos do mundo extrafísico que podem ser de fato intrusivos na sua mente, que você acredita que são seus e na verdade faz parte de uma malha, né? das sugestões, das sugestões, das héteros sugestões e existem os seus pensamentos também. Por isso que aqui ele diz, vigie os pensamentos. Porque os pensamentos eles brotam, brotam na nossa mente, né? E se tem uma coisa que não pede licença é os pensamentos. Eles chegam e chegam. Chegam chegando, como diz o ditado, né? Então, quando os pensamentos vêm na sua mente, você identifica que não são seus, você pode deletá-los. E às vezes esses pensamentos vêm do mundo extrafísico também, né? Vêm de obsessores, de entidades do mundo sutil que querem manipular a sua mente, né? Através de pensamentos. E aí, que consegue botar ali um pensamento destrutivo, de certa forma também vai trazer na sua mente e na sua vida a destruição. Porque olha só o que o Joseph Murphy disse. Todo pensamento aceito como verdade. Porque você precisa entender que às vezes você não é obrigado a aceitar todo tipo de pensamento que você tem. Embora pareçam ser seus, você pode ter esse discernimento para deletar, para expulsar da sua mente. Eu sempre falo sobre uma ilustração do pássaro, né? Que ele pode vir e pousar na sua mente, na sua cabeça. Agora, se ele vai fazer um ninho aí, é você que decide se vai ou não. Os pensamentos também são assim, são como pássaros que voam e pousam na sua cabeça. Eles chegam e pousam, não pedem licença. Agora, você que vai determinar, vigiando o pensamento. Agora, todo pensamento que é aceito como verdade, é enviado pelo córtex consciente às estruturas subconscientes da sua mente. E volta ao seu mundo como realidade. A Bíblia diz que como o homem pensa em seu coração, mente subconsciente, assim ele é. Então, estou falando princípios do livro O Poder do Subconsciente, mas isso é bíblico, né? Então, vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, ou procurar no Google, dê uma olhada no Provérbio 4, 23. Ele tem duas versões bem distintas. A primeira é, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele emanam as saídas da vida. Essa é a versão mais básica, mais encontrada. Agora, tem uma outra versão, que é a versão na linguagem de hoje, que diz assim. Tome cuidado com o que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, não se iluda achando que você tem total domínio da sua vida e que ela é dirigida só por você e por mais ninguém. E tem aquelas pessoas, então, que acham que a vida delas é conduzida pelo governo, outras pelas circunstâncias e outras até por Deus. Ah, Deus é que manda na minha vida. Deus é que conduz a minha vida. Deus está acima de tudo. Ele é poderoso. Ele está nos conduzindo, nos direcionando mais os resultados da sua vida. O mundo que você cria através das suas ações não é conduzido por Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, está aqui. Diz que a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Então, leia Provérbios 4,23. Tome cuidado com o que você pensa. E aqui, o Joseph Murphy diz, no livro O Poder do Subconsciente, vigie seus pensamentos. É a mesma coisa, não é? Vigiar seus pensamentos é a mesma coisa do que tome cuidado com seus pensamentos. E aqui, no livro O Poder do Subconsciente, ele explica o mecanismo que a Bíblia simplesmente cita. A Bíblia fala, tome cuidado com o que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aqui ele diz exatamente como que isso acontece. Como é que sua vida é dirigida pelos seus pensamentos? Ele diz, todo pensamento aceito como verdade é enviado pelo córtex consciente. As estruturas cerebrais do inconsciente. Olha só. E agora, volta a seu mundo como realidade. É a explicação, digamos que, neurocientífica do que a Bíblia diz. Tome cuidado com o que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí? O que você tem pensado nesses dias? Quais são os tipos de pensamentos que têm permeado a sua mente maravilhosa? Porque, uma hora ou outra, o seu mundo externo se transformará naquilo que está aqui no interno, na sua mente. Então, se você quer mudar a sua vida, se você não aceita os resultados ruins que você vem tendo, e se você quer, de fato, conquistar novos patamares, vigie os seus pensamentos, mude o que você pensa para que você possa mudar o que você vê. Os seus resultados são totalmente ligados à maneira, à forma mental que você distribui os seus pensamentos. E aí, me diz aí, caiu alguma ficha para você, eu fazendo esse vídeo? Que fichas caíram? Me diz aí. O que que deu estado na sua mente? Eu quero te convidar para fazer a aplicação da mentoria O Despertar. Aqui tem um bannerzinho escrito O Despertar com o Hermano. É uma mentoria que nós formatamos com o objetivo de formar uma nova geração de co-criadores à luz da Palavra de Deus. Assim como eu fiz nesse paralelo entre Bíblia e mente e o livro O Poder do Subconsciente. Tem pessoas que têm medo de estudar o livro ou fazer práticas da lei da atração e infligir de alguma forma a fé. Mas você não precisa mais ter medo porque eu sou cristão também, eu estudo a Palavra e eu não ultrapasso os limites da minha fé. Mas o que é bom, o que dá para usar, a gente usa. O apóstolo Paulo diz o seguinte, Aprendei de tudo, retei o que é bom. E é isso que eu faço. Eu leio, aprendo e retenho o que é bom. Então, se faz sentido para você, agora em abril nós estamos lançando mais uma turma do Despertar. Então, eu te convido para estar comigo também nessa turma. E olha só, o Diário da Gratidão é uma ferramenta de manifestação dos seus desejos. Adquira o livro físico, vai ser enviado para o seu endereço e além disso você receberá de bônus um mini curso para que você possa aprender como aplicar essa poderosa ferramenta na sua vida. Bom, eu sou o Hermano, se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui neste canal, inscreva-se, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!